O cérebro é uma espécie de máquina de criação de significados, na qual todas as partes se relacionam e funcionam juntas, como uma orquestra que depende de todos os instrumentos para que a sinfonia soe bem. De forma a melhor perceber esta orquestra, podemos dividir o seu funcionamento em seis funções mentais complexas. A perceção, o pensamento, a afetividade, o comportamento, o corpo e a reatividade. Nesta complexa máquina, todas as funções estão em constante comunicação e funcionam de forma integrada. A perceção diz respeito à forma como o cérebro recebe a informação acerca do que se passa à sua volta e os seus receptores são os órgãos dos sentidos, a audição, o olfato, a visão, o paladar e o tato. O pensamento pode ser definido como a forma como processamos a informação, produzimos ideias e o conteúdo e o significado que lhe atribuímos. A afetividade engloba as emoções e o humor, ou seja, o que sentimos dentro de nós, como nos sentimos a qualquer momento e a forma como conseguimos vivências e experiências emocionais e as conseguimos expressar aos outros. A reatividade diz respeito à forma como o cérebro responde aos sinais recebidos do ambiente. Por exemplo, quando o cérebro identifica um perigo, responde com reações físicas e emocionais agudas, rápidas, concebidas para nos proteger do perigo. A função do corpo, ou seja, a regulação física ou somática, diz respeito à movimentação de todas as partes do corpo, como o corpo se sente dentro de si próprio e como realiza as ações, tanto voluntárias como involuntárias. Por último, o comportamento é o conjunto de procedimentos ou reações ao ambiente, consistindo em tudo o que fazemos. Por vezes, uma ou mais destas funções mentais complexas podem funcionar mal, resultando em sintomas ou mesmo em doença mental. Por exemplo, quando há erros de percepção, podem ser percepcionados estímulos diferentes dos reais, representando uma ilusão. Ou então, pode ser percepcionado um estímulo em total ausência do mesmo, representando uma alucinação, ver uma coisa que não existe ou ouvir uma coisa sem estímulo sonoro. Relativamente ao pensamento, por vezes o seu conteúdo pode ser desajustado da realidade, sendo que nesta avaliação temos sempre de terem atenção às diferenças culturais e às crenças subjetivas das pessoas. Mas quando o pensamento é suficientemente desajustado em termos de forma e conteúdo, e é irredutível à luz da razão, podemos estar perante um delírio. Quanto à afetividade, o normativo é existir oscilações de humor durante o dia. O humor e o ânimo vai variando de um polo positivo para um polo negativo como resposta às situações que nos acontecem no dia-a-dia, dentro de um determinado padrão de cada pessoa. Por vezes, esta função pode estar comprometida e o humor pode tender a ser mais negativo do que o expectável durante um longo período de tempo, e aí podemos estar perante uma situação depressiva, ou então pode ser mais positivo do que o expectável durante um período considerável de tempo, podendo estar na presença de uma situação de mania. Relativamente à reatividade, o cérebro por vezes percepciona estímulos perigosos onde não existe perigo, iniciando um conjunto de respostas fisiológicas de ansiedade e estresse tóxico desajustados, podendo ser indicador de uma situação de ansiedade disfuncional. Quanto à função do corpo, algumas das perturbações que podem resultar do seu mau funcionamento são a hipocondria, em que as sensações corporais normais ou ligeiramente diferentes são interpretadas como sintomas, ou outra das manifestações de mau funcionamento, pode ser a dismorfia corporal, que consiste numa preocupação excessiva com uma característica do corpo. Por último, as alterações ao nível da função mental do comportamento podem resultar em perturbações obsessivo-compulsivas, hiperactividade e também num risco aumentado de abuso de substâncias. Assim, é importante recordar que estas seis funções mentais complexas do cérebro funcionam de forma integrada, que dependem todas umas das outras para o bom funcionamento do nosso dia-a-dia e da nossa vida, e que o cérebro é um órgão, como outro órgão qualquer, e assim deve ser valorizado.